Olá, meu nome é Yara, falo da Malucas por Esmaltes de Limeira e o vídeo de hoje é uma inspiração. São unhas de carnaval inspiradas na maquiagem de carnaval da Bruna Malheiros. Bom, pra quem não conhece, gente, eu acho muito difícil. A Bruna Malheiros é uma maquiadora super famosa aqui do YouTube e eu resolvi fazer essa unha inspirada na maquiagem dela porque, na verdade, eu vi essa maquiagem na segunda-feira à noite no Instagram. Foto no Instagram que eu já tinha resolvido fazer o vídeo, eu ainda não tinha testado a unha, mas eu já tinha tido a ideia do vídeo porque eu achei linda a maquiagem e porque a unha de carnaval que eu fiz aqui, muita gente falou que não estava colorida o suficiente para carnaval. E a maquiagem dela foi neon, inspirada nessa tendência neon. Então, eu achei linda para a gente tentar fazer uma unha de carnaval mais colorida, mais a ver com a tendência do momento atual. Aí, depois, na terça-feira, eu vi que ela tinha soltado o vídeo e eu assisti. E tentei fazer mais ou menos o degradê que ela fez no olho e tal, mas na unha. E como aqui é unha, então a gente, né, não é maquiagem, então ficou um pouco diferente, mas eu gostei muito do resultado. Eu achei que ficou bem legal, bem criativa e bem carnaval mesmo. Então, eu espero que vocês gostem. Para fazer essa unha de carnaval inspirada na maquiagem da Bruna Malheiros, a gente vai usar o listrado da Impala, que é um rosa. O roxo obsessão Avongel. O perna bamba, que aqui no nome está apagado, né? Mas é o perna bamba da Ritz, da Gil Antonelli. Vou usar esse amarelo aqui, gente. Na maquiagem, ela usa um amarelo neon. Só que eu não tenho, então eu vou usar esse aqui da Opi Eye, que vai ficar também bonito. Vai ficar um degradê bonito com ele. Então, pode ser um amarelo mais aberto que vocês tenham aí. Eu vou usar esse aqui da Opi Eye. E para fazer a parte do glitter, eu vou usar esse Golden Spell da Ritz. Para fazer a parte do glitter, porque como é carnaval, né? Do brilho, na verdade, né? Então, a gente vai fazer esse... Usar esse glitter aqui para ficar bem... Para ficar bem característico mesmo do carnaval. Uma coisa bem brilhante. E a gente também vai usar esponjinhas, ó. A gente vai usar duas esponjinhas. Pode ser dessa de... Pode ser essa de cozinha mesmo, ou pode ser aquela de maquiagem. A gente vai usar... Eu vou usar duas, eu vou mostrar aqui para vocês porque eu vou usar duas dessas. Então, para começar, a gente vai usar esponjinha, ó. E como ela fez um degradê do amarelo para o roxo, né? Passando pelo laranja e rosa. Então, é isso que a gente vai fazer. Como aqui é uma unha, não é uma maquiagem. Então, a gente vai passar, ó. O amarelo. Vai carregar a esponjinha. Aí, depois, em seguida, a branja. Ó, é bom que a gente passe, ó. Uma cor sobre a outra para ficar um degradê bem legal. Depois, o rosa. E por último, o roxo. Então, a gente vai fazer nessa ordem. Aí, a gente vai fazer... Nessa unha do dedo indicador, a gente vai fazer com o amarelo perto da cutícula, ó. Então, a esponjinha tá assim, eu vou virar, ó. E vou esponjar... Com o amarelo próximo da cutícula, ó. Tá vendo? Então, ele vai ficar mais ou menos como se fosse o olho que ela fez, só que na unha, né? Porque, como aqui não é maquiagem, então, pra fazer o degradê, a gente tem que esponjar. E aí, a gente vai carregar mais um pouquinho essa esponja. Vai carregar mais. E aí, a gente vai esponjar mais uma vez no dedo anelar. Ó, não tem problema se ela ficar... Tá vendo que o esmalte parece que ele ficou com bolinha? Não tem problema, porque depois vai arrumar, tá? Aí, ó, pode perceber que é um degradê sutil. Que ele começa do laranja, ele vai vindo pro rosa, né? E depois termina no roxo. E no dedo indicador, a gente vai fazer o mesmo degradê, só que a gente vai inverter, ó. Então, eu vou fazer com o roxo lá na cutícula. Então, eu vou inverter a esponjinha e esponjar, ó. Pode fazer sem medo, tá? Aí, vai ficar, tá vendo? Olha, esse dedo aqui, o amarelo na cutícula. É esse dedo aqui invertido com o amarelo ou roxo na cutícula. Aí, ó, pra pingar um pouco mais do amarelo aqui, porque minha unha não é tão grande. Coloca mais, ó, na parte do amarelo. Pode até carregar de novo a esponjinha, ó. Com o amarelo e fazer com o amarelo, ó. Ó, tirado o excesso, vai ficar dessa forma. Aí, pra fazer o brilho, como ela coloca muito brilho, tanto fix glow na maquiagem, quanto iluminador. E aqui é unha, a gente vai transferir isso pra unha e isso é uma inspiração. Então, a gente vai usar, ó, o Golden Spell pra fazer esse brilho da maquiagem, porque como é carnaval, tem muito brilho. E ela mesma fala que na maquiagem tem muito brilho. E como aqui é uma inspiração, a gente vai usar brilho. Então, a gente vai passar, ó, nessa unha aqui, o glitter. Olha como ele fica lindo, ó. E nessa outra também, do dedo indicador, onde a gente fez o degradê ao contrário, a gente também vai passar o glitter. A gente vai fazer um outro degradê. Porque quem viu o vídeo dela lá, no batom, ela faz, coloca um batom laranja e no centro da boca ela coloca um amarelo. Então, ele fica um degradê do amarelo pro laranja. Então, aqui como é unha, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai passar, ó, como se fosse um círculo. A gente vai carregar o esponjinha, mas como se fosse um círculo. Com o laranja, que é a cor mais escura, mais intensa, que a gente quer deixar mais pra fora da unha. Como ela fez? Ela deixou mais pra fora da boca o laranja e no centro o amarelo. Pra quem não viu o vídeo dela, gente, a maquiagem tá linda. Eu resolvi fazer essa unha de inspiração porque realmente eu achei muito bonita a maquiagem. E eu achei super legal a combinação de cores. Então, por isso que eu fiz, tá? Foi, assim, eu vi no Instagram primeiro, nem sabia que ela tinha gravado o vídeo. E eu achei linda. Então, eu resolvi testar na unha pra ver como que a gente conseguiria reproduzir essas cores. Até porque no vídeo que eu fiz das unhas de carnaval, teve gente que falou que não tava colorida. Então, vamos fazer uma bem colorida e inspirada numa maquiadora top aqui do YouTube, né? Que é a Bruna Malheiros. Quem não conhece, né? Aí, com o amarelo, gente, a gente vai colocar aqui no centro, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí, a gente vai esponjar nessa unha do meio aqui, ó. Pode esponjar bastante, ó. Tá vendo, ó? Pra fazer o efeito do batom que ela usou. Que ela usou o batom laranja e no centro amarelo. A gente vai fazer mais uma vez, ó, um círculo. Com laranja. E no centro, a gente vai pingar o amarelo, ó. E vai esponjar de novo até ele ficar bem uniforme. Pode ser que ele não fique tão certinho, tá? Mas, ó, ele fica um degradê de amarelo e laranja. E o amarelo vai ficar mais pro centro, né, da unha. Com o dedão e no dedinho, a gente vai fazer esse mesmo processo. E tirando o excesso, passando o extra brilho, ele fica assim, ó. Eu só não passei no dedo do meio, porque eu vou colocar um adereço, ó. Essa florzinha aqui amarela. Eu resolvi colocar pra ficar mais ainda, realçar mais o amarelo do degradê. E vai ficar bem bonito. Então, eu vou colocar com base três florzinhas dessas daqui. Então, pode ser colado com cola, mas eu vou colar com base mesmo. Então, eu coloquei o palito na base, ó. Aí, eu vou vir aqui e vou grudar na florzinha. E daí, eu vou colocar na unha. Pode colocar da forma que quiser. Eu vou colocar assim, porque eu achei mais bonito. Como é carnaval, né, vale enfeitar bem mesmo, ficar bem ousada essa unha. Então, eu vou colocar duas, ó, no centro da cutícula e uma na ponta. Então, vai ficar dessa forma aqui. Vou passar o extra brilho e já volto. Voltei, tirei o excesso, ó. Passei o extra brilho no dedo do meio e ela fica assim, ó, essa unha. Fica com esses dois dedos aqui brilhando com o degradê, né, que é a inspiração na sombra que ela fez, no degradê de sombras que ela fez. E o glitter é no iluminador que ela usa na maquiagem, né, que ela usa muito iluminador e fix glow, que também, como é carnaval, fica muito iluminado, né, brilhante. E esses outros dedos foi o degradê que ela fez no batom com o amarelo e laranja. Então, essa unha é uma inspiração. Quem não foi ver o vídeo dela, vejam, porque tá lindo. Na minha opinião, a maquiagem tá linda. Apesar de ser uma maquiagem colorida, não ser todo mundo que gosta, assim como a unha também não é todo mundo que gosta, né. Mas eu achei que ficou muito legal pro canal. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim, se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra receber todas as notificações de vídeo, coloca aqui nos comentários a sugestão de vídeo que você quer, que você gostaria, de tema, enfim. Porque assim eu sei o que colocar aqui, né, o que postar, enfim. Esse vídeo não estava nem programado, mas eu acabei colocando realmente porque eu vi a maquiagem e me bateu a inspiração. Me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo. Muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo, tchau!